Bem-vindo ao site Disco Night, aqui você encontra o melhor da Disco Music, mixagens DJ Marcelo RC. DJ Marcelo RC, um especialista. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 DJ Marcelo RC, um especialista. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Amém. Amém. DJ Marcelo RC, um especialista. Amém. 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 Amém.